Já está disponível no nosso site o calendário fiscal do mês de Abril, consulta as obrigações fiscais e os prazos a cumprir durante este mês. É já no próximo dia 10 de Abril que a AEB promove o workshop Protocolo Empresarial Planear e Organizar Eventos de Excelência. Com vagas limitadas, esta é a última oportunidade de garantir o seu lugar neste encontro exclusivo. Faça já a sua inscrição no nosso website. A Conferência 25 de Abril da Economia Portuguesa 50 Anos Depois, prevista para o próximo dia 11 de Abril, foi adiada. Em breve anunciaremos uma nova data. Fique atento aos nossos canais de comunicação para mais atualizações. A Assembleia Geral da Associação Empresarial de Braga aprovou por unanimidade o relatório de atividades e contas referentes ao exercício 2023. Consulte o documento na íntegra no nosso website. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AEB. E aí Legislativa